O que que tá dando risada aí, mãe? Ó, fazer um vídeo aqui, ó, tomando café com vocês. Tô aqui de volta com as vétias, ó. Calma aí. Tô tomando um cafezinho da manhã. Faça um sinal aí, Rudo. Beleza? Tô tomando café aí. Aqui na Fertibar, ó, no pátio da Fertibar. Uma chuva. Encontrei com meus pais aí na quinta-feira de manhã. Já é segunda-feira. Ó, é bastante caminhão aqui em Paranaguá. Mas é assim mesmo. Ó, e o super! Chama na marcha, parceria. Esse aqui é o melhor que tá tendo na média. E esse aqui, ó, o segundo melhor, ó. Você tá doido, velho. Mas o da mãe não tá amaciado ainda, né? E esse aqui, ó, coitado. Tá lá pro quinto, sexto. Daí depende muito do motorista pra fazer uma média boa. Preparar meu pão aí. Ó, o café. Olha a fumacinha subida. Se eu fosse dar um grau no randão aí, eu queria assim, ó. Tá altão, tá altão. Ó, vou mostrar pra vocês. Depois eu vou lá no meu. Pra vocês terem uma noção. Tipo, tá... Esse aqui é o New R já, ó. Eita doido. Esse canhão, ó. Fica bonito. Só que aí é muita mola, né? Esse aqui eu não entendi. Acho que eles só aumentaram aqui, ó. Esse aqui eles trocaram aqui, ó. Que não tem mola nenhuma, ó. Caramba, que da hora. Fizeram inteirão ali. Não muda o peso. Nem nada. E tá... Não tá muito bem alinhado, só, né? Tipo, aqui, ó. É, ó. Tá muito bem alinhado, mas... Já fica diferente dos iguais, né? Bacana, bacana, bacana. Bem projetadinho aí, ó. O tal do esférico. É isso aqui, ó. E eu mesmo nem sei mexer com isso. Só mexo com quinta roda mesmo. Mais fácil, viu? Olha a diferença. Isso aqui é... Aumenta essa parte daqui, ó. Ó. Agora vocês vão ver o outro aqui. Como é bem menor, ó. E é a mais... Mais alta em mola, ó. Ó, não tem nada pra cima aqui, ó. Só mola. Assim, acho que, tipo... Não tem muito o que a polícia falar, né? Até cheio, só que estranho. Pouca mola. Aí, bacana, hein? Da hora o caminhãozinho dos ale. Bem... Pessoal, até essa aqui a badana é um pouco menor, ó. Tem a placa do 25. Esse aqui tá bem fora... Bem dentro da lei. Esse aqui já tá mais fora da lei, ó. Mais alto. Cheio de mola. Essa... Essa adesiva aqui atrás não pode, ó. O foguinho também acho que não pode. Ih, mas da hora aí o caminhãozão dos ale. Esse aqui é o fora da lei. Esse aí é o dentro da lei, ó. Ambos bonitos, né? Deixa nos comentários aí qual que vocês acham mais bonito. É o mais fora da lei, né? Certeza, né? Mas, ó, os dois são massa, né? E eu deixaria o meu tipo assim, ó. Pra não ter problema mesmo, né? Deixaria o meu assim, dentro da lei, ó. Só que eu gostaria de colocar um foguinho no meu. Daria pra colocar a placa aqui, ó. Daria pra colocar a placa aqui e o foguinho aqui. Não é todo dia, né? Que a gente vê assim, ó. Os caminhãozinhos bem... Ó aqui, ó. A luzinha. Caminhão bem qualificado. Tem mais um ali na frente, ó. Só que é... Não é NTV, né? Os pênaltos mais antigos. Vou mostrar pra vocês. Vou até dar uma olhadinha se é mola ou se não é. Enfim, aí. Bem... Diferente, né? Até perguntar, ah, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo. Tem que ver, né, galera? Tem que ver pra não ter problema com o arco. Ó, esse Rondon aqui, ó. Ele tem cinco anos, ó. Rondon, 70 anos. O Rondon tá tendo 75 anos. Por que que eu sei? Em breve vocês vão ficar sabendo. Mas eu sou um grande fã aí da Rondon, né? Pra mim, eu acho que é a melhor marca que tem. A minha opinião. Cadê é isso, galera? Aqui, ó. Muito caminhão. Muito caminhão. Aqui é o Fertifaro, ó. Ó. Deixa eu ver aqui a bitala aqui, ó. 440 aí, andando junto com os 540. Pra vocês verem aí. Ó o NTGzão pretão. É top, né? Top por demais. Né, pessoal? Já estamos em outro dia aqui, ó. Outro dia já. Eu gravei o café da manhã. A gente almoçou. A gente jantou. A gente dormiu. A gente acordou. Tomou mais um café da manhã. E tamo aqui ainda. Ó o caminhão da manhã. O do pai tá lá atrás. Já estamos aqui 5 dias parados. Eu, eu sim, com o meu pai e minha mãe já estão há uma semana parados aqui. É complicado. Ó o caminhão novo, ó. Segura. O eixo erguido, ó. Um dia pro outro. O meu não. Já abaixou os dois. Esse aqui tá normal, ó. Não tem vazamento seguro, ó. Ó. Ó o 440 do pai aí. Só o ouro, né, galera? Aqui. Não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém aí. Já deu uma caminhada aqui pelo pátio. Nossa, meus caminhões mais bonitos aí. Uma caminhada pelo pátio. Não tem muito o que fazer. Só aguardar mesmo. Tá rovendo, tá indo no meu cabelo. Ficou tudo bagunça. Olha que bonito esse FH, ó. Da mesma empresa. Esse do meio aí, esse roxo. Esse roxo aí tá fenomenal. Tem muito o que fazer. Só aguardar. Então o motorista mais escuta é isso. Só aguardar. Aí você perde cinco dias da vida aí parado. Sem ganhar nada. Sem fazer nada. Só aguardando. É triste, viu? Olha aí só. Olha aí que tá comendo esse pneu. Estranho, né? Graças a Deus aí a gente tá bem de pneu. A crise aí não tá ao ponto de... Olha só. Raspei em algum lugar aqui, ó. Não tá ao ponto, assim, de se desesperar. De se quebrar aí, né? Mas tá ruim, né? Só de você não tá trabalhando já dá um desânimo. Do que será que foi isso, ó? Eu... Não quero nem imaginar que manobra que eu me fez. Dando uma bisolhada aí no Randon. Olha, galera. Só de colocar uma mesinha da quinta roda aqui, ó. Mais alta. E dar uma... Uma alinhada aqui. Ou colocar mais mola. Ou... Aumentar essa... Essa aqui pra cima, ó. Já ficar... Outro caminhão aí, né? Dar uma mergadinha aqui assim, ó. O chassis, ó. Ele fica... Fica cem por cento. Embadonou na... Atrás aqui também. Fica massa. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Peraí de filhote, aqui é minha. Vamos passar um buraco, né? A parte da Fertifara é reta aqui, ó. A gente vai fazer a volta lá. Olha como é bem sinalizada essa lombada aqui, ó. Placa, pintura, não tem nada, 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 nada. Literalmente nada. Minha mãe já deve estar chegando. Ou já chegou, né? Porque eu fiquei um tempão empenhado lá com... Deixa eu ver. Não, eu não vi ela ainda. Tá lá ela. Meu pai também já tá ali. Olha ali. Nada, peraí. Nada, peraí. É que, de vez em quando, tem que esperar um monte o trem passar. Uma boa olhada, né? Aqui nada. Uma boa olhada, mas vamos passar de boa olhada. Pai, não sei se vocês viram o meu pai ali, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela tá aqui dentro, tem que procurar ele. Quer que o barulho no pátio se entregue depois? É... Para aqui, se você olhar agora, vai entregar aqui. Aham. Para do lado da internet. Beleza. Não precisa nada de papelzinho, né? Olha, já tem a marmita aí, a malmita. Tem que achar meu papelzinho, talvez até no meu bolso. Sei lá. Papelzinho escrito Vertibar 2 e minha placa. Aqui é só para sujar o caminhão. Aqui é só para sujar o caminhão. Aqui é o querido que vai chamar primeiro a minha mãe, então quando chamar ela, eu puxo o meu. Deixar aqui, ó, reto o meu. Ali, cheiro. É, na verdade, até sai daqui, né? Mesmo não se chamarem. Finalmente, pessoal, agora são 5 e 17 da tarde. Aqui estamos no carregamento. Meu pai já carregou. Minha mãe está ali na frente. Estamos aqui no da Fã, na Fisão. Bem trajado aí. Isso, só não aguarda aí, né? Para quem aguardou um monte, não custa nada aguardar mais um pouco, né? É assim mesmo. Galerinha, eu estou carregado aqui, ó. 18h59, 7 horas da noite. Aí estamos. Só estou aguardando aqui, ó. Aqui está em obra, ó. Vocês podem ver essa máquina. Ó. Está tudo em obra aí. No caso, só está passando por aqui. Então, quem vai carregar aqui está esperando. Tipo, eu passar. Só vou passar, né? Eu estou esperando quem carrega sair. Enfim, tal é esse rolo aí. Todo mundo nas duas fileiras aí só está na da esquerda. E acaba que dá aquela atrasada em tudo, né? Mas não tem muito o que fazer, né? Só respirar, ó. Aquela levantadinha no giro para lubrificar o cabeçote. Então, lubrifica a parte de cima do motor se o giro estiver lá. Olha, na lenta, hein? Em 500 giros, né? Galera, para vocês terem uma noção do tamanho da carga, ó. Até que não dá para ver tanto aqui. É alta. Alta, alta, alta. Estamos saindo aqui, ó. 7,9. Na verdade, vamos pegar uma filhinha agora aqui. Uma grande fila. Uma carga perigosa, viu? Muito alta. Uma carga perigosa. Que tem que tomar o dobro de cuidado, hein? Triplo de cuidado. Uma curva. Uma manobra brusca. Tem que tomar bastante cuidado, hein? Ó, pessoal. Nós estamos aqui no posto novamente. Já abastecemos. Carigamos, abastecemos. Vou guardar as coisas agora aqui, ó. Algumas coisas, né? A gente pegou no mercado para baratear o custo da viagem. E é o seguinte, galera. No fechamento da viagem aí, minha mãe gastou um litro a menos que eu. A gente fechou 1,86 de média. Aí foi feito quase... Não, deu um pouquinho mais de 300km vazio. Tá uma média bem boa, na verdade. Tanto do DAF quanto do Euro 6. Principalmente do DAF, né? Por eu estar empatando com o Euro 6. Tá muito satisfatório, minha média. Muito boa. Aqui tem bastante. Tem uma mágoa aqui. Ah, se hidratar, viu, galera? Uma água. Comer bem. O futuro agradece, né? 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 Tchau, tchau.